Muita gente, tipo o Lucas, que tá atrás da câmera, tá achando que Detetive Pikachu não é uma coisa tão boa assim, não é uma boa ideia, talvez. Você pode explicar os motivos, Lucas? Porque não tão tudo feio, parece que saíram diretamente de Chernobyl, e é isso aí. Então, acontece que essa é uma ideia equivocada, que muitas pessoas ficaram com o mesmo medo, e ele tá fazendo uma careta ali atrás. Ficaram com uma ideia equivocada porque o medo é infundado. A Detetive Pikachu, ele tem uma grande produção, é um filme de grande orçamento, e eles investiram bem nesse sentido, nos efeitos visuais, pra criar esses pokémons. E o filme tem as suas qualidades, obviamente tem alguns defeitos que fazem porque ele não ganha em uma nota muito grande, mas ele diverte. É um filme que, assim, ele cumpre aquilo que ele promete quando ele tava divulgando seus trailers e tal. Se você quiser saber, então, a nossa opinião sobre Detetive Pikachu, fique aqui com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, porque o seu feedback, como sempre, é muito importante pra gente, tá bom? Antes de falar sobre o filme, é bom lembrar que ele não adapta a série de televisão, aquela que a gente conhece, nem um filme que já foi feito também em animação. Ele é baseado naquele jogo de videogame que foi feito pro Nintendo 3DS e que traz esse universo, né, em que o Pikachu faz um papel meio que de Sherlock Holmes pra tela do cinema. Ora, ora. Ora, ora. Temos o Sherlock Holmes aqui. Mas sem meias palavras pra você que tá vendo esse vídeo agora, a gente pode afirmar, o filme é bom. Porque ele é uma aventura eficaz e faz com que a gente se entretenha durante quase duas horas. É um filme que prende a nossa atenção e, principalmente, pra aqueles que são grandes fãs de Pokémon, vão passar o tempo todo tentando achar os easter eggs, que são muitos, que são espalhados pelo filme. Vários Pokémons aparecem. Posso dizer que são dezenas de Pokémons que aparecem durante a exibição do filme. E, bom, pra quem gosta de Pokémon, é um deleite, né? Vai ser ótimo. A primeira coisa que eu preciso destacar aqui pra falar sobre o filme de uma forma mais técnica é falar da atuação do Justice Smith, que interpreta o Tim Goodman. Goodman, bom homem. O papel dele no filme é de uma espécie de descrente, vamos dizer assim. É aquilo que todo mundo, todo fã de Pokémon é na vida real. Uma pessoa que cresceu e que não conseguiu se tornar um treinador Pokémon na sua vida, então vive frustrado e acaba odiando Pokémon por causa disso. E, por isso, essa espécie de amargura que esse personagem sente por não ter conseguido se tornar um treinador Pokémon faz com que ele seja um cara muito cínico, um cara que faça, assim, umas piadas meio pesadas e tal. E é isso que dá um tom de charme pro personagem. E o ator faz isso muito bem. Passa isso com muita tranquilidade, a gente se apega até ao personagem dele, ele é meio ranzinza, uma coisa meio que descrente, assim. Fica bastante legal de acompanhar a evolução desse personagem também durante a sua trajetória no filme, principalmente a partir do momento que ele encontra ou é encontrado pelo Pikachu. Até mesmo pra quem critica os personagens, né, os Pokémons mal feitos, segundo o Lucas, do Deletive Pikachu... Não é que eles são mal feitos. Ah. Não, tipo, eles estão bem feitos pro filme. Só que, assim, em Pokémon, o design dos bichos é um desenho oriental. Você colocar um desenho oriental num filme, do mesmo jeito que ele é, vai ficar esquisito. Um ou outro, ok, ficou legal. Só que tem uns que você vai falar, mano... Então, eu vou explicar isso no vídeo mais pra frente, né, eu vou explicar sobre a questão design dos animais, né, dos Pokémons. Mas o que eu queria falar aqui agora é sobre o Pikachu em si. Até mesmo as pessoas que têm essas críticas, como o Lucas acabou de mostrar, sabem que o Pikachu, no mínimo, pelo menos, o Pikachu ficou bem feito. Ficou mais próximo daquilo que a gente conhece como o Pikachu. E nisso não tá inclusa a personalidade, lógico, né. Porque aqui o Pikachu, ele tem a dublagem do Ryan Reynolds, que pode ser considerado um ponto super positivo, porque ele, como um grande ator de comédia, né, então ele passa essa personalidade pro Pikachu. Uma personalidade que a gente não conhece, porque no filme... No filme, não, na série ele só tem uma fala, que ele não fala, né, não fala a nossa língua. Mas aqui ele fala com a voz do Ryan Reynolds, que passa até um pouco da personalidade do Deadpool. A gente lembra um pouquinho no começo, dá uma certa confusão, mas depois a gente já consegue incorporar a voz ao personagem. E aí a gente se diverte bastante com as tiradas do Pikachu. Tem algumas tiradas que não são visadas, obviamente, pro público infantil, são piadas adultas, que os adultos vão entender. Principalmente aquelas que se referem a drogas. E aí, então, o encontro dessas personalidades, né, do cara mais cínico com o super, hiper, mega otimista Pikachu, é que faz com que eles se juntem pra resolver um mistério que envolve até mesmo o pai do personagem Tim, que é esse personagem do Jesse Smith. Eu não posso dar muitos detalhes a respeito, porque é spoiler, gente, não dá spoiler aqui no vídeo. Então, você vai ter que assistir o filme, obviamente. Mas, a gente pode comentar aí alguns pontos com você. O primeiro deles é que a dinâmica entre o Tim e o Pikachu já vale ingresso. Os dois formam uma dupla improvável e uma dupla muito boa no que diz respeito à comédia, né? Também no que diz respeito a esse mistério que envolve toda a trama do filme. Os dois combinam muito bem. O estilo de humor de cada um deles combina muito bem quando estão juntos. E isso faz com que o filme seja engraçado. E pra um filme que se propõe a ser uma comédia, tem que ser engraçado, senão não funciona. A segunda coisa a dizer é que vai encantar as pessoas, tanto os fãs de Pikachu ou de Pokémon, quanto as pessoas que nunca assistiram o anime ou desenho na vida, é o sensacional design da Rhyme City, que é onde os Pokémons vivem junto com os humanos. E é ali, nessas cenas em que aparece a cidade, em que a maioria das pessoas que conhecem Pokémon vão procurar os easter eggs, porque ali aparece um monte, aparece realmente vários e que você precisa prestar muita atenção pra assistir. Tem um lado bom e um lado ruim nisso. As pessoas que conhecem o desenho, conhecem Pokémon, podem se desprender um pouco da história porque você vai ficar procurando ali os easter eggs e vai se descolar um pouco da história. Isso é um pouco ruim, porque você precisa acompanhar a história como um todo pra você entender o que vai acontecer lá na frente. Senão você vai ficar confuso. Mas, ainda assim, é uma diversão você ficar procurando onde estão os Pokémons, o que eles estão fazendo. Reconhecer esses Pokémons é bem legal. Tem o que aparecem com algum destaque, vamos dizer assim, é o Loudred, o Greninja, o Charizard, logicamente, o Pikachu, óbvio, Jigglypuff, Mewtwo. Mas, o Pokémon tem as melhores gags visuais e é uma das grandes reclamações do Lucas, que tá aqui atrás, é o Mr. Mine. Ele ficou meio que um híbrido de Pokémon com um humano que assusta um pouquinho. Isso eu não tenho como dizer que não, mas as melhores gags visuais são quando esse personagem aparece, que faz lá as graças dele, porque ele é o Mímico, né? Então ele não fala, ele só fala através de Mímica. É onde saem as melhores piadas do filme Detetive Pikachu. Pelo menos pra mim foi essa impressão que passou. Mas não só na cidade os Pokémons são bons de serem observados nesse filme. As cenas da natureza também são bem bacanas de ver, principalmente, eu quero destacar aqui, uma cena em que aparecem os Bulbasauros, uma manada de Bulbasauros aparecem na natureza. É uma cena muito bonita de assistir, é uma cena que ficou bem feita, bem montada, e também o Bulbasauro, pra mim, pelo menos, eu não sou tão grande conhecedor de Pokémon, mas eu achei que ficou bem parecido com os do desenho. Você acha que ficou parecido com o desenho? Foi um dos melhores. Então. Tem seus acertos, tem seus erros, mas ali na média ainda não compromete. O que compromete um pouco o filme, na verdade, é o roteiro. Infelizmente, mais uma vez, um filme baseado numa obra que já existe, né, na verdade, escorrega no roteiro porque se torna um roteiro previsível. Com meia hora de filme você já matou a charada e aí você só espera o desfecho acontecer. E mesmo no desfecho, na terceira parte do filme, ele se torna um pouco incoerente porque algumas reviravoltas que acontecem nessa terceira parte não fazem muito sentido com aquilo que a gente viu lá no começo do filme. Então é de se lamentar que o roteiro seja tão esquemático assim e que faça com que a gente já mate a charada logo de cara. Então a gente fica esperando pra que isso aconteça, que aquelas coisas aconteçam. E mesmo assim, quando acontecem lá no clímax, no final do filme, eles acabam sendo um tanto quanto incoerentes com a história que a gente acompanhou. Mas ainda assim, por conta da diversão que o filme proporciona, o filme é bem divertido pra quem gosta de Pokémon, pra quem não gosta de Pokémon também. Se você conseguir relevar os erros de roteiro, se você conseguir relevar o fato de você já conseguir adivinhar o que vai acontecer lá no final, você consegue se divertir bastante, principalmente porque o filme é bem engraçado e é salvo pela dublagem do Ryan Reynolds. Assista esse filme legendado pra aproveitar bem a dublagem do Ryan Reynolds. Eu não sei como tá a dublagem brasileira, eu sei que os dubladores brasileiros são excelentes, né? São grandes dubladores aí, reconhecidos no mundo inteiro como as melhores dublagens de material estrangeiro. Mas ainda assim, é legal você assistir legendado porque você consegue aproveitar 100% daquilo que o filme realmente teve a produção com a ideia de colocar Ryan Reynolds lá pra dublar e tal. As gags que ele solta são bem interessantes. E é por conta disso que aqui, nos Cinco Tons, o filme recebe a nota 8,5. Isso porque o filme usa todo esse esquema de filmes de detetives, são referências a Sherlock Holmes ou qualquer outro filme de detetives que você conheça, a Agatha Christie e tal, usa todas essas referências pra fazer um novo marco pop, vamos dizer assim. E o filme funciona nesse sentido, só que o roteiro é esquemático, o roteiro é previsível e isso tira um pouco da graça. Mas o visual, o design e, como eu falei, as atuações do Justin Smith e também a dublagem do Ryan Reynolds faz com que o filme valha a pena. Bom, por hoje é isso, eu peço desculpas pelo vídeo ficar tão longo, né? A gente acabou aí falando bastante sobre Detetive Pikachu. Se você concorda ou discorda com a nossa nota, deixe aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião. E a gente se vê aqui no nosso canal Cinco Tons, onde a gente fala sobre filmes e séries da Netflix e também, como a gente tá fazendo hoje, lançamentos do cinema. Grande abraço pra você e até logo. Tchau. Tchau.